A noite da terceira jornada da Futebol Liga Puma 2024, viu rolar a festa de futebol corporativo de Futebol 7 com a disputa dos jogos da Série C. No confronto de Chevron Nestlé, a empresa americana do ramo energético e petrolífero apresentou-se com o melhor da sua energia e quantidade de combustível para derrotar por 4-2. Fomos uma equipa tímida no princípio, sofremos um golo madrugador, mas conseguimos reagir a tempo. A segunda parte, conversamos com nossos miúdos, nossos jogadores e conseguiram implementar aquilo que foi passado. Então conseguimos mudar o jogo. A equipa da Nestlé é uma boa equipa, mas infelizmente baixou muito os seus níveis na segunda parte e nós aproveitamos mais as oportunidades. Somos merecedores e vencedores. A Nestlé Angola marca dos produtos que incluem alimentos para bebês, alimentos médicos, água engarrafada, cereais matinais, café e chá, produtos láteos, sorvetos, alimentos congelados, alimentos para animação de estimação, da luta com golos de Áureo Ramos e Nathaniel Josias, mais insuficientes para superar a petulífera. Tivemos uma missão difícil, porque falando sobre o nosso adversário, eles estiveram bem posicionados, foram bem consistentes. Tanto é que entramos com uma vitória, mas no decorrer do jogo o adversário mostraram a sua resistência, fora o empate do golo até o desempate. E assim terminou a nossa competição com a vitória do adversário e nós ficamos. A Nestlé, apesar dos bons produtos e nutrientes, surgiu o último no Grupo C, contra as derrotas, enquanto a Chevron, em dois jogos, somou a primeira vitória. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.